Olá, meus amigos e amigas do canal da Classific Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês, está aqui um Hyundai Sonata 2.5 V6, ano 2012, único dono, carro extremamente novo, sedã imponente, vamos ver os detalhes deste belíssimo carro. Ele possui grade dianteira cromada, faróis halógenos, faróis de neblina, rodas de liga leve, os quatro pneus novos, notem aqui os frisos laterais cromados, retrovisor com pisca, essa versão aqui com teto solar, você que procura um sedã de qualidade, um veículo para pessoas exigentes. As maçonitas também são cromadas, vamos ver aqui a parte interna, acabamento refinado em couro, carregando 2012, único dono, lembrando, está em estado zero a quilometragem deste veículo, vou mostrar mais detalhes para vocês, possui vidro dos travas e retrovisores elétricos, os retrovisores também são rebatíveis, notem aqui as configurações do banco, vocês podem deixar salvas as configurações para obter o melhor conforto. Os bancos são, tem ajuste elétrico, ajuste de lombar, note aqui o acabamento interno, um carro com excelente espaço interno, uma ótima comodidade, vai te proporcionar um bom desempenho. O motor dele é 2.5 V6, dou uma olhada aqui no painel, uma olhada na direção do veículo, ele tem paddle shivits, para você que prefere usar o carro com mais performance, piloto automático, controle de som no volante, dou uma olhada aqui no design, o veículo possui 10 airbags, é um carro muito seguro, o som é o original MP3 Player, dou uma olhada aqui na quilometragem do veículo, esse carro aqui já pode chamar ele de raridade, nessa quilometragem aqui vai ser difícil você encontrar um, é um Sonata, ano 2012, o único dono, lembrando, o tango dele automático com modo manual, logo ali embaixo você tem a entrada auxiliar e USB, dou uma olhada aqui no design do veículo, é um carro com alta tecnologia, possui freios ABS, abertura interna do tango de combustível e porta-malas, controle de estabilidade, ajuste do volante, vou mostrar melhor os detalhes aqui para vocês, dou uma olhada no banco, extremamente novo, os bancos são vestidos em couro, aqui você tem aquecimento dos bancos, dou uma olhada aqui nos opcionais, em porta-objetos, e só um MP3 Player, lembrando, aqui você tem painel digital de data e hora, também tem a temperatura, partida pelo ParoShift, dou uma olhada, partida pelo Start-Stop, me desculpe, a chave multifuncional presencial, dou uma olhada aqui, com a abertura do porta-malas, chave original, vamos olhar agora a parte traseira do veículo, dou uma olhada aqui, assim que você desliga o carro, os bancos se retraem, a posição original, aqui na parte traseira, você também tem vírus elétricos, uma sandiga interna também brumada, nota aqui o acabamento traseiro, o veículo está plastificado ainda, aqui a soleira plastificada, dou uma olhada na amplitude que ela te oferece, é um carro que vai te oferecer um excelente espaço interno, conforta bem uma família de cinco pessoas, aqui são três encostos de cabeça, cintos de três pontos, bancos bipartidos, irrebatíveis, o que amplia seu interior traseiro, dou uma olhada aqui no teto solar, teto solar duplo, que pega aqui na parte traseira, dou uma olhada aqui nos detalhes do teto solar, vai te oferecer um excelente design, meus amigos, este aqui é um veículo de particular, você negocia ele diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, acesse vocedecarro.com, aqui você tira todas as suas dúvidas, com um de nossos consultores, lembrando, que fazemos trocas, e financiamento, acesse, e envie sua proposta, aqui na parte traseira, você possui seu estacionamento, outro grande trunfo desse veículo, é o excelente espaço no porta-malas, nota que a amplitude que ela te oferece, a abertura, conta com uma boa profundidade também, lembrando, que com os bancos rebatidos, você amplia, o seu interior traseiro, meus amigos, dê uma olhada aqui nos controles, para rebater os bancos, o step está novo, nota aqui o acabamento, o step, os detalhes, as ferramentas também, todas em ordem, é, meus amigos, está procurando um sedão imponente, o veículo está em estado zero, ele é um Sonata 2.5 V6, ano 2012, único dono, está com 13 mil quilômetros rodados, completíssimo, versão com teto solar, você vai negociar ele, diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, acesse, vocêdecarro.com, ou entre em contato conosco, 3243-6665, meus amigos, este é Classific Carros, negociando veículos, e fazendo amigos, vem para a loja, vem. Vem.